Olá, estamos de volta com o repórter NNBR e as notícias do governo federal. O Brasil vai receber em 2018 o certificado de área livre da febre afitosa. O ministro da agricultura, Blairo Maggi, falou sobre o assunto. No ano 2018, o Brasil receberá a certificação de livre de febre afetosa com vacinação. O território brasileiro inteiro estará livre. É uma luta de mais de 50 anos que o Brasil faz, é uma luta de gerações. E que em 2018 o Brasil terá essa certificação e ele estará livre. E a visita ao presidente da república é para isso, é para comunicá-lo de que o Brasil está nesse caminho e também convidar para que ele em 2018 seja presente na entrega desse certificado, porque significa a luta de muitos brasileiros, de muitas gerações. E o presidente ficou muito honrado com o convite, muito sensibilizado e garantiu que estará lá em maio de 2018. Eu compartilho com ele meu aprecio com o trabalho feito pelo Brasil veterinário e também do Ministro da Agricultura. O trabalho está muito bem feito. O Brasil jogou um papel muito significativo na região, na América. Por exemplo, contra doenças de fonte de fonte de fonte de fonte, mas também contra doenças clássicas, com o fonte de fonte de fonte de fonte, com a influência aviana. E por isso, é muito importante que o Brasil continue a ser tão muito comprometido com as questões veterinárias. Agora uma informação que muitos estudantes estão esperando. Já estão disponíveis os novos cartões de confirmação com as informações sobre os locais de provas dos estudantes que farão a segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2016, nos dias 3 e 4 de dezembro. Vamos ver aqui no telão. Olha só, a consulta pode ser feita na página do Enem. Ao todo, mais de 277 mil candidatos não puderam participar da aplicação regular das provas nos dias 5 e 6 de novembro por causa das ocupações de escolas em várias cidades do país. A nova aplicação do Enem custará cerca de 10 milhões e meio de reais. Só não haverá a segunda aplicação da prova no Acre, Amazonas, Amapá e Roraima. Qualquer dúvida, é só ligar para o telefone que está aqui na tela. O 0800-616161. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, autorizou recursos para educação infantil em 24 municípios de 11 estados. Uma das cidades é a capital mineira, Belo Horizonte, que vai receber mais de 4 milhões de reais para garantir a matrícula de 1.600 crianças. E a partir de agora, consumidores que querem aderir a um plano de saúde podem fazer isso pela internet. Vamos ver na reportagem como vai funcionar essa venda e o que o consumidor deve observar antes de fechar o contrato. A comodidade mais próxima da mão, no caso do toque no mouse e do computador, é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar regulamentou a contratação de planos de saúde por meio de plataformas digitais, como computadores, tablets e smartphones. Hoje a maior parte dos produtos, qualquer coisa que você vai comprar, você tem acesso a uma venda digital online, no seu celular ou no seu computador. E a gente sabia que isso era uma coisa que viria para os planos de saúde. E a gente queria que isso viesse de uma forma organizada, de uma forma que regulatoriamente seguisse tudo o que a gente preconiza na ANS e de uma forma que o consumidor tivesse segurança nessa compra. O novo serviço é mais uma opção. Está funcionando junto com o que sempre existiu, a venda presencial dos planos de saúde. Mas como o setor está entre os três que mais recebem reclamações nos PROCONs, ao lado de bancos e de empresas de telefonia móvel, os consumidores precisam ficar atentos antes de contratar os planos pelos meios digitais. A dica que a gente sempre dá para os consumidores é pesquise, pesquise, pesquise. Antes de qualquer tipo de contratação, pesquise sobre o fornecedor, sobre o determinado serviço ou produto que ele almeja adquirir. Então, por exemplo, se o consumidor quer adquirir um plano de saúde, ele pode buscar sites especializados, os próprios sites dos órgãos de defesa do consumidor e sites especializados em reclamações. Pois todos esses veículos que estão na internet trazem informações interessantes para o consumidor entender o que ele está contratando e também saber quais são os fornecedores que são idôneos, que procuram praticar uma relação de consumo saudável. Outra dica é ler com cuidado os contratos. Neles devem ter informações essenciais, serviços, coberturas, abrangência geográfica, tipo de acomodação em casos de internações. Os consumidores ainda podem quebrar o contrato nos sete primeiros dias de vigência do plano e as operadoras devem finalizar todo o processo de contratação em até 25 dias. Evita que possamos cometer erros, erros pessoais e também evitar fraudes, que é uma realidade hoje, infelizmente, né? Então, isso vai facilitar todo o processo de venda, custos e também manutenção. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também.